O Movimento Sem Terra está participando da 25ª Feira da Economia Sanidária em Santa Maria. E as mulheres do MST decidiram, há diversos anos, se organizarem, produzindo seus alimentos, organizando a sua comercialização e participar desta feira. Nesta edição deste ano, nós trouxemos mais de 100 itens de variedades de alimentos que têm como base da produção a agroecologia. O Grupo Camponesos de Mulheres já faz há 11 anos que nós estamos no assentamento de Santa Margarida, divulgando, então, nosso trabalho nas feiras do final do ano que tem Santa Margarida e as pequenas feiras que a gente faz em Santa Margarida e São Gabriel. Mas é para agregar valores ao nosso produto orgânico e de artesanatos bordados. As gurias têm trabalho de pinhas e todo o trabalho que a gente reutiliza. As feiras, como mulheres, têm possibilidade para nós um vínculo com as pessoas, mostrar a nossa produção e, sobretudo, dizer que a reforma agrária dá certo. A nossa família produz esse suco e aí a participação da mulher é muito importante porque a sogra é quem conhece toda a cadeia produtiva e a gente contribui, mas quem domina toda a cadeia produtiva da elaboração do suco é ela, é uma mulher. A gente tem um grupo de mulheres que trabalham com os fitos terápicos, onde a gente lida com os chazinhos para as crianças, os xaropes, as tinturas e tudo, né? Esse grupo de mulheres, todo mundo pensava do mesmo jeito e queria fazer alguma coisa para mudar a vida das mulheres, né? Para ter também uma geração de renda. que no começo trabalhamos 20 anos de graça, só ajudando as comunidades. Hoje a gente tem mais valor nos nossos produtos por ser uma área sem veneno. Faço parte da associação Apecol, foi criada há quatro anos. A gente criou a associação porque a gente produz muitos produtos orgânicos lá no assentamento e a gente via a necessidade de comercializar esses produtos, né? A gente tem a feira toda semana em Peratini, a gente tem a feira de segunda a sábado na BR. Eu vejo assim como uma coisa muito boa, assim como mulher, como mãe, assim para a gente tirar as rendas porque a gente tem as... Eu ainda tenho, né? Minhas crianças pequenas estudando, né? As mulheres no MST também decidiram organizar a sua forma de produção em coletivos, em cooperativas. E a partir dali, elevar o processo de organização da sua produção industrializando. Então, diversas agroindústrias, pequenas agroindústrias estão espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Trabalho para a cooperativa Cotap, sou sócia da cooperativa, da Cotap, do movimento. E estou trabalhando na agroindústria, que a gente produz a geleia, a geleia de amora, a geleia de uva, o suco da amora, o suco da laranja, o suco da bergamota, o extrato de tomate, o molho de tomate, picles. É uma agroindústria que só as mulheres estão trabalhando lá, as mulheres na linha de produção, as mulheres que cuidam da caldeira, as mulheres que carregam e descarregam. O nosso trabalho, as mulheres camponesas, as mulheres do movimento Sem Terra, não é só ficar em casa trabalhando e cuidando de casa e de filho. É ter o nosso dia, as nossas reuniões, para nós conversar outros devariados assuntos e produzir nossos artesanatos que a gente traz, a nossa confecção para as feiras, divulgando o nosso trabalho. Temos um grande compromisso, que é um compromisso de preservar a vida e de proteger a vida em todas as suas formas. Plantar e depois conseguir colher e apresentar nossos frutos em uma feira, do tamanho dessa feira, por exemplo, aqui, é muito importante, porque nos enche de orgulho, demonstra que o trabalho, que a agroecologia e o trabalho no campo dá certo, demonstra que nós não precisamos de um pacote de agrotóxicos para poder plantar e produzir saudável e demonstra também que a gente consiga, através de todo esse esforço, ter uma vida digna. Obrigado.